Quando escuto uma corrida, a cena abaixo diz que é meu Ah, lembro do Goiânia, quando tinha 15 anos O seu pai virou e disse, toma lá minha dois canas Acompanho os caçadores que já não foi chegando Pegando uma cartucheira, colocou em sua cintura E falou pros companheiros, não reparem nessa turma Tenho fé que esse menino vai fazer tua figura Se ele puxar o pai, a chuva é segura Aquelas matas sombrias onde que as pitadas berram Soltaram os americanos bem no pé de uma serra A onça dava a minha árvore que tremia todas as terras Goiânia de coragem ficou sózinho na espera Quando a corrida apontou, nós tiramos o sertão Goiânia foi ligeiro e acertou no coração A onça pela fumaça vem em sua direção É numa luta de morte Rolando os dois no grotão Rolando os dois no grotão